A leitura do Salmo 137 revela aspectos interessantes sobre como os cativos israelitas eram tratados no exílio babilônico. A opressão emocional está presente no texto. É perceptível a melancolia nas palavras registradas devido às circunstâncias vividas pelos cativos. A Babilônia era conhecida na época como a região de muitas águas. Nesse sentido, o salmista começa sua escrita dizendo que estava às margens dos rios da Babilônia. O lugar era emblemático, visto que o choro tomava conta das emoções ao lembrar de Sião e saberem que a realidade do cativeiro veio pela desobediência a Deus. Eles estavam colhendo os frutos que haviam plantado com sua rebeldia. Se anteriormente se orgulhavam da glória de Sião, agora choravam por sua destruição. As arpas eram penduradas como símbolo de tristeza. A música sempre acompanhou a adoração e a alegria de Israel. Agora em exílio, os cativos deixavam seus instrumentos musicais que outrora foram usados com tanto prestígio. Quantas vezes passamos por situações que nos afetam de tal maneira que somos levados à tristeza ao invés de alegria, às lágrimas, ao invés de sorriso, ao luto ao invés da celebração. A realidade muitas vezes não é fácil, mas com Deus conseguimos seguir em frente. Para zombar dos tristes israelitas, os opressores pediam que lhes cantassem músicas de Sião. Em alguns momentos, nós nos depararemos com pessoas que nos ferem e ainda nos oprimem com palavras duras e cheias de maldade. O contexto parece apontar que os opressores estavam, ironicamente, oprimindo emocionalmente os cativos. A resposta dos oprimidos mostra que eles não conseguiam louvar em meio à dor e em meio ao sofrimento. Uma coisa inspiradora que é tratada, o que é retratado no Salmo, são as palavras Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém. Parece que essa lembrança constante das promessas de Deus e de sua soberania sobre a história motivava os oprimidos a continuarem com a esperança erguida. Mesmo sofrendo com a perda de tudo, eles ainda conseguiam se lembrar de Jerusalém e de sua glória. Assim, nós devemos constantemente levar os pensamentos às promessas feitas por Deus, principalmente nos momentos de sofrimento. Por fim, os oprimidos desejavam que, assim como eles sofreram, seus inimigos deveriam receber em igual medida. O que tem causado sofrimento em sua vida? Independentemente da situação, lembre-se das promessas divinas e saiba que Ele continua no controle da história e no controle da sua história. Amém.